Encontrei esse cereal super saudável com surpresas do Japão! Vamos ver! A grande surpresa é... Um óculos de realidade virtual! Que demais! Uh! Uau! Uau! Isso é tão real! Espera aí! Aqui também tem esse... Mini monstro! Fiquem com ele! Devertam-se! Uau! Isso é maravilhoso! Que máximo! Uau! Tchau! 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 Cadê você, monstrinho? Você tá aí? Você tá aí? Cadê você? Parece até que ele tá aqui de verdade! Ah! 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 Uau! Isso é tão real! Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Minha voz vai te encantar Todo mundo vai me amar Pois cantar é o meu destino Faço o público gritar enlouquecido Meus shows sempre irão lotar Todo mundo vai me amar Pois cantar é o meu destino Todos sabem que eu sou o meu escolhido Vejam só como eu danço Canto, eu sou demais O mundo vai vibrar Ouvindo a minha voz Sou a grande estrela Desse show Minha própria impressora 3D Com ela vou poder criar todos os objetos que quiser Oi bebê Não, não é brinquedo Não, não, não Tenho que ter alguma coisa pra distrair os bebês Qualquer coisa Perfeito Bebezinhos Tem uma coisa incrível pra vocês O videogame que eu jogava quando eu era pequena Adorei a animação Vamos jogar Esse jogo se chama Bebê em 8 bits E foi ele que me inspirou a virar babá Porque eu adorava cuidar desse bebezinho lindo Ele gosta de tocar violão como vocês E os outros bebês tentam impedir que ele chegue até a mamãe Ui Uau, essa foi por pouco E agora o bebê de 8 bits encontrou a mamãe Ai, ele é tão fofinho Viram? Eu disse que era incrível Bom, podem brincar sozinhos que eu vou lá Brincar com outra coisa Vou criar todos os objetos que eu quiser Então, você quer 5 de cada cor do arco-íris Todos com seu nome impresso do lado Bebê em 8 bits Oh, não é fofinho Pri, bebê de 9 bits Oh, não é maridão Oh, olha lá Oh, olha lá Tá, Jay, eu imprimo um lapis preto também Sem problema É isso, eu só tive que escanear o lápis e... Claro que dá pra imprimir outras coisas além de um lápis, Jane! Mama! Sim, Jane, já imprimi todos os lápis que você pediu! O quê? O que eu envie pelo correio? Mama! Sim, Jane, posso embrulhar pra presente, mesmo você já sabendo o que é! Somamos uma banda alucinante! Mio Carlos Vodifus! Muita bagunça pra apagarem a luz! Minimits Power Rockers!